Tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, muito bom estar com você aqui no Cabeça Pra Cima que você assiste pela rede Boas Novas de televisão, também pela internet no site www.boasnovas.tv e ainda tem a opção de, se não quiser essas anteriores ou preferir uma conexão direta, pode receber também pelo satélite diretamente, todas as informações pra você poder fazer essa recepção estão no nosso site, mas se tiver dificuldade, faz um contato com a gente que a gente vai disponibilizar alguém pra te dar informações e pra ajudar você a ter a Boas Novas cada vez mais aí pertinho de você, abençoando a sua vida muitíssimo obrigada a todos vocês que dão feedback pra gente dizendo que tem sido abençoados com toda a nossa programação essa é a nossa missão gente e quando vocês escrevem pra gente confirmando que temos sido bênção, que temos feito diferença na sua vida nós nos sentimos assim realizados, sabia? porque a gente sabe que tá fazendo aquilo que é pra ser feito, que estamos fazendo a coisa certa Boas Novas, uma missionária que quer realmente levar o amor de Jesus até você e obrigada a você querido semeador que entendendo esse objetivo também tem orado por nós e tem contribuído financeiramente pra que nós possamos aí estar no ar 24 horas por dia cumprindo a nossa missão todos vocês que o Senhor abençoe e guarde que ele faça resplandecer o seu rosto sobre tua vida, sobre a tua família te dê a paz, prosperidade atendendo os desejos do teu coração nós também oramos por você muitíssimo obrigada pela sua audiência queridos, a cesárea o tipo de parto que todos nós conhecemos mas esse caiu na graça das brasileiras e há quem diga que aqui no Brasil o número de cesáreas que são realizados ele é absolutamente excessivo será? por conta disso a Agência Nacional de Saúde emitiu uma nova resolução que tira da mulher o direito de escolher a forma como ela quer parir os seus filhos e aí? quanto a você o que você prefere? o parto normal ou a cesárea? qual é o melhor dos dois? mas qual é o seu critério de escolha pra definir qual é o melhor? no Cabeça Pra Cima de hoje nós vamos falar sobre parto cesariano também e vamos ver os prós e contras desses dois tipos de parto pra ajudar você a fazer uma melhor comparação mas a gente vai ver também quais são as definições contidas nessa nova resolução da Agência Nacional de Saúde começamos com o nosso informativo e eu já já apresento pra vocês os nossos convidados de hoje segundo a Organização Mundial da Saúde o Brasil é o país onde mais se realizam cesáreas no mundo diante dessa realidade as novas regras para a realização de partos no país estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde pretendem estimular a realização de partos normais um estudo feito pela OMS revela que a cesariana é realizada em 40% dos nascimentos feitos pelo SUS sendo que no setor privado o número chega a 84% a recomendação da Organização Mundial da Saúde é de que somente 15% dos partos sejam realizados por meio desse procedimento cirúrgico segundo a pesquisa Nascer no Brasil coordenada pela Fiocruz quase 70% das brasileiras desejam um parto normal no início da gravidez entretanto poucas foram apoiadas na sua preferência pelo parto normal nos serviços privados esse valor foi de apenas 15% para aquelas que estavam na sua primeira gestação Olha só, né? Será que as mulheres preferem o parto normal e depois elas são induzidas a mudar e fazer um parto cesariano? Vamos ver Queremos conversar sobre esse assunto e também entender como é que é essa questão da proibição da cesárea Para falar sobre esse tema eu recebo aqui no estúdio hoje José Leone Eu sabia que eu ia errar o seu nome, né? É José Leonidio Pereira Acertei agora, né? Ele que é professor adjunto de ginecologia e obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFRJ e também é coordenador adjunto da disciplina de obstetrícia lá da UFRJ Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Nada, foi um prazer estar aqui com vocês Ajudar a gente a entender essa história aí, né? Parto normal, cesariano e também essa nova lei A gente completa o nosso time de hoje A Rosane de Souza A Rosane é pediatra e também intensivista neonatal do núcleo perinatal do Hospital Universitário Pedro Ernesto Muitíssimo obrigada por estar aqui De nada, um prazer Olha só, a curiosidade, vou perguntar também aqui no ar O que é ser intensivista? É trabalhar com terapia intensiva Seja de adulto, seja... No meu caso, eu trabalho com terapia intensiva neonatal Atendo a recém-nascidos, né? A nossa faixa é até os 28 dias Algumas crianças ficam bem mais do que isso Que precisam de cuidados intensivos Existe a UTI neonatal e existe a UTI pediátrica Que atende as crianças maiores um pouquinho Como a gente brinca, criança grande Tem seis meses e já é criança grande É isso aí, né, doutor? UTI é unidade de terapia intensiva Quem está lá precisa de um intensivista E você veja o seguinte Que a UTI neonatal surgiu da onde? Da necessidade do obstetra De ter uma ação especializada nas crianças Que nasceram com desconforto respiratório Ou seja lá o que for Para que essa criança tivesse as melhores condições De cuidados Então, a UTI neonatal é um derivado direto Dessa assistência moderna obstétrica, né? Com certeza Perfeito, perfeito Bacana Isso aí Então, como é que é o olhar de vocês Para essa questão de que o Brasil Ele tem sido aí palco De um excesso de partos cesarianos Isso é fato? Isso é uma especificidade do Brasil? Como é que é? Como é que é isso no Brasil? E se a gente pudesse dar uma comparada? É, a minha visão Como quem está depois, né? Como quem aparece no momento do parto Imediatamente depois É que realmente a gente tem um número Muito alto de cesáreas, né? Talvez mais na iniciativa particular Do que na iniciativa pública Eu não percebo isso Eu atuo tanto em unidades públicas Quanto particulares Eu não percebo tanto isso Na saúde pública Quanto na particular Eu acho, no entanto Que isso advém de vários fatores Não advém só Infelizmente, ultimamente A gente participa de uma vilanização Do médico Dos profissionais de saúde Eu acho que Um aumento das cesáreas Não acontece só Porque é mais confortável Vamos colocar assim Entre aspas Para o médico Para o planejamento do médico Para a agenda do médico Infelizmente, isso acontece também Por conta Um pouco Eu acho que a gente tem que fazer O mea culpa Nesse sentido Nós, classe médica Mas isso Eu vejo um número imenso de mulheres Eu me espantei com essa informação De que as mulheres teriam 70% Eu acho que é o dado Uma intenção De ter um filho de parto normal No início da gestação Porque o que eu observo Cada vez mais Nas mulheres Urbanas Vamos dizer assim E a gente tem uma população Eminentemente urbana Cada vez mais urbana É um desejo De ter o parto cesáreo Às vezes Antes até de engravidar Antes de engravidar Ela já sabe Que ela quer um parto cesáreo Acho que até o Zé Leonides Sabe dizer melhor Até por quê Por que o parto cesáreo É apresentado Como uma opção melhor Por que isso se cristalizou No imaginário Feminino De que o parto cesáreo Seria a solução Para todos os problemas O que absolutamente Não é verdade Eu acho que a gente pode Talvez voltar um pouco No tempo Vamos dizer O parto cesáreo Entra no Brasil Em 1915 Com o Fernando Magalhães E o Fernando Magalhães Ele dizia Que o parto cesáreo Era o parto do futuro Por que que ele dizia isso? Porque aquelas condições Que eram terríveis Para a mulher E para a criança Ele acabava de ter Uma opção De poder dar O melhor Para a mãe O melhor Para a criança 1925 1928 Ele publicou Um artigo Que ele dizia Estão distorcendo O propósito Daquilo Que eu coloquei Ou seja Não é hoje Lá atrás Ele que introduziu Ele já criticava Porque as pessoas Estavam fazendo Indicações de cesárea Que não eram Aquelas indicações Que Era o original Em função Da relação Mãe-filho E em função Da preservação Da rigidez Dos dois Ou seja Da boa condição De nascimento Isso é uma coisa A outra coisa É que A nossa avó Eu brinco Digo que ela Tinha filho Em penca Ela tinha Uma dúzia De filhos Dos quais Quatro Não vingavam Quatro Tiveram Dificuldades Absolutas De ir para a escola Não conseguiam Aprender E quatro Foram doutores Então ela tinha Uma penca Dos quais Com qualidade Quatro A mulher De hoje Do século XXI Que é T2 Com Qualidade Então ela já é Diferente No propósito Da avó Da bisa A mulher Do século XXI É uma mulher Diferente Anatomicamente Diferente Aos quatro anos Essa menina Ganha da mãe Ganha da mãe O mesmo vestuário Dela Eu digo Que são as duas Peruas A perua E a peruinha Que estão Andando Lado a lado Tá A menina Com salto Quatro Com salto Dez A mãe Com salto Vinte Tá Com roupa Essa menina Tá sendo Mulherizada Mais cedo É verdade Ela não está Brincando de roda Não tá brincando De chicote Não tá brincando De corda Não tá brincando De nada Tá brincando De mulher Ela tá Ela está sendo Mulherizada Ok A pelve A pelve A bacia Vamos dar os nomes Ela se calcifica Um pouco antes Da primeira menstruação Porque se você menstruou Você pode parir Se pode parir Aquele osso Tem que estar Pronto pra parir Se você Encurtou Essa musculatura Daqui Que é a musculatura Da batata Da perna Porque você Usou Um salto Olha só Durante anos Durante anos E anos Você roda Essa bacia Pra cima E ela calcifica A rodada Com 15 anos A menina Começa a encher A paciência Do pai Porque ela Ela quer ter seio Se o idelo é pequeno Então você vê Meninas hoje Com 16 17 anos Já com 400 500 miligramas De silicone Então Essa anatomia Dessa mulher Do século 21 Não é a mesma Anatomia Da mulher Que era a avó Ou a bisavó Dela Por outro lado A avó dela Metia Um vestido Entre as pernas E ficava O dia inteiro Usava um vaso sanitário Que era Reza ao chão Hoje você tem Nós estamos conversando Sentado no chão? Não Estamos sentados Numa cadeira Tá? Você pega o vaso sanitário Hoje é onde a mulher Leva o tablet O homem leva o tablet E fica ali É Aproveitar o tempo Aproveitar o tempo Só que a musculatura Perineal Atrofia A musculatura Do períneo Tem receptores De hormônio Porque ele precisa Crescer e descer Se você passa Uma vida inteira Não tendo hormônio Produzido por você E sim Um nível baixíssimo De hormônio Porque você não Quer engravidar Essa musculatura Também não é Trabalhada Então o que eu estou Dizendo é que Essa mulher Do século 21 Não pode ser Olhada Da mesma forma Como aquela mulher Lá de trás E uma população Que é eminentemente Urbana Tem atividades E hábitos Totalmente diferentes É Às vezes a gente Compara muito As populações indígenas Eles têm partos De cócoras Com facilidade Mas eles têm Hábitos de ficar De cócoras O parto Está inserido Dentro da vida Das pessoas Então elas têm Esse hábito Elas têm Uma musculatura Adequada Para que ele Tipo Então se a gente Quer ter Parto de cócoras A gente tem Que se preparar Já que a gente Não tem essa Vivência Esse hábito A gente tem Que se preparar Para isso Então Isso quer dizer Que nós Mulheres urbanas Do século 21 Estamos condenadas A não poder ter Parto vaginal Não Absolutamente Mas eu acho Que isso Deve Tem que voltar A ser cultural Isso deve Determinar Que a gente Tem que ter Uma outra Expectativa É bacana O que vocês Sinalizam Leva a gente A pensar Que essa questão É bom A gente Ter informação Entender Entender O quanto Essa urbanização Pode interferir Num processo Desse Por que? Você quer ter um filho Se a gente entender Eu quero já já Entrar com vocês Para a gente falar Do parto normal E do cesariano Para a gente entender Diferenças Vantagens 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 E desvantagens Para a mamãe E para o bebê Porque A mulher Pode tomar Essa decisão Bem antes Sim Mas para dizer Eu quero ter um parto normal E aí saber Que talvez Ela precise se preparar Para esse tipo De parto Culturalmente Ela está sendo Preparada Para isso Está certo? Então ela tem que ter Essa noção De que ela tem que Preparar o corpo Não façam contas Pelo amor de Deus Não façam contas Eu comecei a fazer Medicina cedo Mas eu estive Com o Gal Baraújo No Ceará Lá na década de 70 Visitando as casas De parto Do Ceará As mulheres pariam Nas casas de parto Brincando Mas você passava lá Dona Mazé das Renda Estava sentada Lá fazendo renda Ou seja Culturalmente Elas tinham Uma outra Condição Se você pegar As mulheres Que vêm hoje Do Nordeste Para cá A incidência De parto Cesário Delas aumentou Elas deixaram O seu lado Cultural E vieram Para cá E agora Eu digo A outra coisa Para a gente entrar Depois nos partos Cesários A mídia Tem Um Ponto De responsabilidade Nisso Porque a mídia Apresenta O parto Normal Como Uma cena De terror Com música De terror Tá certo Nenhuma mulher Que vai pra parto Normal Tá na mídia Nas novelas Seja onde for É uma coisa Assim Bonita Gratificada Não É música De terror É Cenas De terror É aquela coisa Sangue Suor Lágrima Sofrimento Vaso sanitário Não sei Que ela Das contas Aí quando vem Quer uma boa Solução Para aquela Gravidez Um gran finale Aí bota Valsa Vienense Valsa De Strauss Todo mundo Rindo Aí você acha Que aquela mulher Que assistiu Aquelas cenas Todas de terror A vida inteira Dos 10 aos 20 anos Porque cada novela Tem um terror A valsa de Strauss É sempre pro cesário É sempre pro cesário Pro cesário E aí a gente Acaba E eu não estou falando Isso a tua Eu acabei de fazer Um seminário Tem um ano atrás Exatamente isso A mídia e o parto Normal A mídia e o parto Cesar Então a mídia Hoje aqui também Eu concordo Não discordo disso não Mas hoje a gente Está aqui Para tentar colaborar Numa outra direção Que é a direção Mais ampla Da informação Mitos e verdades Sobre um tipo de parto Sobre outro tipo de parto Até para esclarecer E ajudar as pessoas A tomarem decisões Sim, sim Nós vamos para o nosso Primeiro intervalo E eu volto já já Para a gente começar a falar Dessas semelhanças e diferenças Está bom? Vamos lá Cabeça pra cima Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas, novas Mais, mais Paz de Deus pra mim E ajudar as pessoas E ajudar as pessoas E ajudar as pessoas